Eu Bebo Querosene Eu Tenho Duas Paixões Que Tá Me Deixando Louco Com a Mulher Eu Faço Amor Com a Cachaça Eu Chaco Coco Eu Sou Doidão Pelas Duas Mas Uma Me Abandonou A Mulher Me Deu Fora E A Cachaça Me Pegou Eu Bebo Querosene Eu Bebo Gasolina Eu Bebo, Babe, Choro Por Causa Dessa Menina Bebo, Bebo Querosene Eu Bebo Gasolina Eu Bebo, Babe, Choro Por Causa Dessa Menina Eu Bebo, Caio Pra Frente Levanto, Caio Pra Trás Quando Passa Bebedeira Eu Levanto E Bebo Mais Por Causa Dessa Danada Tô Bebendo Sem Parar Eu Já Tô Até Com Medo Da Cachaça Acabar Eu Bebo Querosene Eu Bebo Gasolina Eu Bebo, Babe, Choro Por Causa Dessa Menina Bebo, Bebo Querosene Eu Bebo Gasolina Eu Bebo, Babe, Choro Por Causa Dessa Menina Eu Bebo Segura, parceiro Vamos quebrar tudo Eu Bebo Querosene Eu Bebo Gasolina Eu Bebo, Babe, Choro Por Causa Dessa Menina Bebo, Bebo Querosene Eu Bebo Gasolina Eu Bebo, Babe, Choro Por Causa Dessa Menina Eu Bebo Querosene Eu Bebo Gasolina Eu Bebo, Babe, Choro Por Causa Dessa Menina Bebo, Bebo Querosene Eu Bebo Gasolina Eu Bebo, Babe, Choro Por Causa Dessa Menina É o Ben? Aô!